Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vou ensinar a você fazer compras inteligentes. Vou dar algumas diquinhas que vão te ajudar. Se você quiser saber quais são essas dicas, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira dica é, prefira ter um guarda-roupa mais enxuto, mais repleto de roupas que você ama, que você é apaixonada, que quando você abre o seu armário e você bate o olho, você já fica feliz de ver aquelas peças. Peças que te vestem bem, que te valorizam, que tem tudo a ver com o seu estilo. Tipo físico. Então assim, são só peças que você gosta muito, que você vai ficar muito feliz de te ver e que quando você vestir, só vai te deixar ainda mais bonita. Então assim, isso é toda uma curadoria, né? Não é uma coisa simples, não é qualquer roupa que vai preencher todos esses requisitos. Veja, você tem que se apaixonar pela peça, você tem que amar a peça, você tem que ficar feliz quando você vê a peça. Ela tem que te vestir bem, então você tem que conhecer o seu corpo, tipo físico que você tem, como que ela vai te valorizar mais, que tipo de roupa vai te valorizar mais, as cores que mais te valorizam e descobrir o seu estilo. Descobrindo tudo isso, são muitos filtros, muitos e muitos, muitos filtros até você conseguir fazer uma compra. Então assim, pra ela passar por todos esses filtros, né? Todas essas características que a peça precisa ter, você não vai sair comprando compulsivamente qualquer coisa, porque não vai ser qualquer coisa que vai preencher esses requisitos. Segunda dica, e bem ligada também a nossa primeira dica de ter um armário mais enxuto. Tire, doe, faça um brechó, faça uma lojinha, enfim, vocês acharem melhor com as roupas que não servem mais, com as roupas que vocês não gostam, com as roupas que não valorizam vocês, que não valorizam o seu corpo. Todas essas coisas ajudam a você só ter coisas que você ama no seu armário, então uma diquinha tá ligada à outra. Terceira dica, evite comprar uma roupa pra uma situação específica, pra uma ocasião específica. A chance de você não usar mais aquela peça, ela é enorme. Então o que você faz? Você, aos poucos, vai comprando roupas que você ama, que você se apaixona, que tem tudo a ver com o seu estilo, que te favorece o seu corpo, que combina com o seu estilo, tudo isso. E, inclusive, peças mais específicas, pra ocasiões mais específicas. Então um vestido de casamento, um vestido pra uma formatura, uma roupa pro casamento de dia, enfim, pra uma festa. Você vai fazendo essa curadoria no seu dia a dia mesmo. E aí quando surgir a oportunidade, você já tem a peça. E é uma peça que foi muito bem escolhida, muito bem pensada, e passou por todos aqueles critérios que a gente já conversou anteriormente. E aí você vai poder usar ela muitas outras ocasiões que tiver, ocasiões parecidas, ou que essa peça se encaixar. Então não saia, tipo, ah, amanhã tem um aniversário. Não vai pro shopping pra comprar, antes de você comprar qualquer coisa, porque o evento é amanhã, é gigantesco. E aí depois essa qualquer coisa, você não vai querer usar mais. E com certeza essa qualquer coisa não vai fazer você ter um armário que você ama, que você se apaixone quando você olhar. Quarta dica, invista mais na qualidade do que na quantidade. É melhor que você tenha um armário mais enxuto, que siga todos esses critérios que a gente falou na primeira dica. E que, já que você tem muitos critérios, então que ela seja uma peça de mais qualidade. Porque ela vai se perpetuar no seu armário por muito mais tempo, ela vai durar com você durante muito mais tempo. E se ela é uma peça que tem a ver com o seu estilo, que te favorece, que você gosta, que você ama, por que não manter ela no seu armário durante muito tempo? É óbvio. Ah, mas Amanda, você tem um armário gigantesco, com várias peças, e nem tudo que você tem é coisa de qualidade. Afinal de contas, você falou no seu favorito, se você comprou uma blusinha de 10 reais, sim. Mas, gente, comigo é um pouco diferente, né? Eu amo moda, hoje eu trabalho com isso, graças a Deus. Então, assim, eu preciso ter muita variedade, eu gosto de ter muita variedade, e eu gosto de variar. E mesmo quando eu não trabalhava com moda, eu já gostava de fazer isso. Sempre gostei de variar muito. Sempre gostei de ter quantidade ao invés de qualidade. Mas por quê? Porque, apesar de não ser, às vezes, uma peça de muita qualidade, eu cuido muito das minhas coisas. Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha no Instagram, já segue aí, é arroba Amanda Morettes. Vê que eu cuido muito das minhas coisas, né? Vira e mexe, eu posto stories mostrando como que eu cuido das minhas calças, como que eu cuido das minhas roupas, como que eu cuido dos sapatos, enfim. Eu sou muito cuidadosa mesmo. Eu já chego de casa, eu não fico com roupa da rua em casa, não gosto. Normalmente eu coloco pijama quando eu chego em casa mesmo. Aí eu já limpo, aí eu já vejo se ela tá suja, se estiver suja eu ponho pra lavar. Se não, já passo um perfuminho, já dou uma limpada às vezes com papabolinha, tiro pelo, sapato. De sapato eu já chego, já limpo com lencinho úmido. Então, assim, eu cuido muito das minhas coisas. Então, apesar de elas não serem, eu não ter tudo, como a grande maioria não é, de qualidade, eu cuido muito das minhas coisas. E eu acho que você cuidar das suas peças faz muita diferença. Então, é aquilo. Se você não pode cuidar, o que eu tô falando é pra fazer compras inteligentes, né? Não é pra você sair descontrolada, não é pra você ter um armário como eu tenho, é pra fazer compras inteligentes. Então, é muito mais inteligente você, como eu disse na dica 1, ter um guarda-roupa enxuto com todos aqueles critérios, e aí dentro desses critérios também ter uma peça de qualidade, porque você vai ter esse guarda-roupa enxuto. Tá bom? Não confundam as coisas aí. E a quinta dica, que eu acho que é a minha dica preferida é tenha um bom acervo de acessórios. Eu lembro que eu vi alguns comentários num vídeo meu mostrando a organização até desse organizador aqui onde ficam os meus acessórios, tinha gente falando assim, nossa, você tem muita coisa, que absurdo. E, gente, acessório, eu acho que é uma das coisas que fazem muita diferença na vida de uma mulher e no armário de uma mulher. Se você fizer toda essa curadoria, né, das suas roupas, do seu armário, você ficar com poucas coisas, mas coisas que têm a ver com você, que têm a ver com o seu estilo, que te valorizam, e que você ama, você vai ficar com um guarda-roupa mais enxuto. E o acessório, querendo ou não, ele tem o poder de mudar a roupa. Então, invista num bom acervo de acessórios. Tenha bastante acessórios. Acessório é uma coisa barata, que às vezes você pode, não precisa investir tanto, e você pode ter alguma coisa às vezes do momento, um pouquinho da moda. Ah, então, eu quero estar na moda do neon, mas não amo tanto assim. Compra um briquinho neon, uma pulseira neon. É um investimento que você vai ter aí de 5, 10 reais, 15 reais, que não vai, né, deixar ninguém mais rico nem mais pobre, você vai estar na moda e vai manter o seu estilo. Quando não tiver mais, você encosta aquela pulseirinha de lado, é só uma pulseira, não é uma roupa. Também não vai ocupar muito espaço da sua vida. Então, assim, ter um bom acervo de acessórios, e acessórios eu digo, bijuterias, cinto, bolsa, é muito bacana, porque o acessório, ele tem o poder de mudar o seu look. Então, às vezes, você tá com uma camisinha básica, aqui, ó, branca, uma calça jeans, e uma sapatilha, se você colocar um cinto, já mudou, uma bolsa vermelha, um ponto de cor vermelho, já mudou, acessórios também, vermelho, já mudou, depois, se você quiser colocar acessórios mais neutros, mais miudinhos, mais delicados, tudo isso tem o poder de mudar a sua roupa. Então, é muito importante e que vocês deem atenção aos acessórios. Os acessórios, eles podem mudar, às vezes, até o estilo, como você tá colocando aquela roupa. Não se esqueçam disso. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que essas dicas tenham ajudado vocês a fazer compras mais inteligentes, compras mais conscientes. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!